Bem, nós estamos aqui em continuação da nossa reunião de fevereiro de 2021, estamos no último dia de reunião, já na sessão da segunda parte do dia, a parte da tarde, no dia 25 de fevereiro de 2021. E aí o primeiro processo da pauta seriam os processos de números 120, 121, 122 e 123. Seriam de minha relatoria, recorrente ArcelorMittal Brasil S.A., eles foram retirados de pauta por apedido da PGFN. Aí depois, então, passaríamos para os processos número 124 da pauta, aliás, 124, 125, 126, 127, e 127. 124, 125, 126, 127 seria embargo de declaração, embargo de apresentado, embargos opostos pelo titular de unidade da receita e o interessado é Banco Citibank S.A., interessados do Banco Citibank S.A. e Fazenda Nacional. Então, 124, 125, 126 e 127 do mesmo contribuinte também foram retirados de pauta a pedido do patrona. Depois teríamos, então, os processos 128, 129, 130, 130 e 131 de o recorrente Eton Limitada, de seriam de relatoria do conselheiro Mário, também foram retirados de pauta a pedido da PGFN. Depois teríamos 132 da pauta, que seria de interesse recorrente General Motors do Brasil Limitada e Fazenda Nacional, recurso das duas partes, que seria o número 132 da pauta, o número 132 da pauta, seria de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. E aí, então, os 133 da pauta, que seria de relatoria do conselheiro Marcelo Milton, que o contribuinte recorrente Eleva Alimentos S.A., também foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Depois seguimos, seria o número 134 da pauta, o 134 seria o último processo da pauta, de relatoria do conselheiro Pedro Paulo, recorrente Banco PNP Paribas Brasil. Também foi retirado de pauta pelo contribuinte e pela PGFN. Então, com isso, nós encerramos a nossa reunião no mês de fevereiro de 2021. Eu peço, agradeço a todos, agradeço a participação, a tenacidade, as discussões que nos enriquecem sempre. Agradeço a presença da procuradora da Fazenda, que participou o tempo inteiro aqui, acompanhando as sessões. E também agradeço, e para a gente que esteja mais aqui, e a presença também dos patronos aqui, que só engrandecem aqui o nosso debate. Então, eu dou a minha boa tarde para vocês, e até o mês que vem, para a nossa reunião de novo, nos encontrarmos aqui no mês de março. Eu pergunto se alguém quer colocar alguma coisa, falar alguma coisa, para já nós encerramos aqui a nossa reunião. Então, olha, tchau para todos, até o mês de março, agradeço o apoio, viu? Também aí a competência aí, nessa sessão que a gente teve vários momentos de turbulência aí, em termos de chuva, internet, e aí a gente conseguiu, também com o nosso suporte, com o apoio, a gente conseguiu superar, e conseguimos julgar todos os processos que eram julgáveis, né? E tínhamos examinando todos os processos que não foram retirados, enfim, e que estavam dentro do perfil para a nossa sessão virtual. Bom, então, olha, até março, e por favor, interrompam a gravação, por favor.